Eu sou aqui, representando Curitiba Livre, eu sou bacharel em Ciências da Computação pela Uniandrade e quero agradecer ao Paulo, que não está aqui, deve estar aí trabalhando, esperando eu, Paulinho, Daniel Lenharo também, que me deram a oportunidade de poder palestrar aqui hoje com vocês. E o meu assunto vai ser como o software livre está presente no nosso dia a dia, ou basicamente, a internet das coisas. Eu vou passar para vocês um vídeo, só para descontrair um pouco e entrar no clima, só um momento. Eu vou passar para vocês, eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês, eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês, eu vou passar para vocês. Você vai passar para vocês, eu vou passar para vocês. Daisy. Você tem que ser feliz, Daisy. Por que não? I'll be right with you, Daisy, my love. A CIDADE NOISES 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 Oh, hello. What? My aunt is racing. I wonder why. Taking a bit of a breather, actually. No. Everything's just fine. The wife? Yes, my doctor. Yes, my doctor. How will your aunt around run up again? You watch the old man do. Oh. And? How many times? Oh, I should do. And? Yes, my doctor. O que é? 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 Tendo uma carreira. O que é uma carreira? A carreira? Claro que esse é o quanto é que é? O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Alguém já conheceu esse vídeo? Ninguém? Esse vídeo foi apresentado uma vez na Campus Party. Achei bem interessante para mostrar um pouco do que é a internet das coisas. Esse vídeo da Simens, esse vídeo da Simens é um vídeo da Simens é um vídeo um pouco antigo, mas ele mostra bem a praticidade que todos nós estamos tendo, graças aos dispositivos, a coisas móveis, que estão sendo criados cada vez mais. Essa palestra é uma palestra é uma palestra, é uma palestra de nível iniciante para a normal, nada tão avançado. E caso alguém queira também está disponível para a visualização. É o que é a internet das coisas? Ele foi o fundador da Sam, ele foi o fundador da Sam, em 91, ele já pensou numa conexão chamada device to device, que seria o quê? Seria a conexão de um dispositivo com o outro, isso ainda era novidade, isso apenas o exército, se não me engano, estava desenvolvendo, só que ele queria fazer algo mais comum, mais ao público, mais acesso ao público, mais acessível ao público. Vou falar também sobre Kevin Ashton, que ele foi um dos pioneiros, foi o pai da internet das coisas, do nome internet das coisas, ele que começou a diversificar isso. E ele foi um dos criadores, interessante, do sistema RFID, que seria o quê? RFID, vocês já devem ter quem vai em loja de departamento, C&A, Renner, enfim, essas lojas sabem bem o que é. Ele é um dispositivo, pequeno, por sinal, e nesse dispositivo ele tem um chip e tem uma antena. O que acontece? O chip fica pregado na roupa e tem um sensor em que a antena ela pega, se o cara sair roubando, enfim, ele vai afitar. Aqui está um dos exemplos de uma roupa com RFID. Aqui outro exemplo do dispositivo, muitos já devem ter visto, já em roupa, em brinquedo também, entre outras coisas. Esse é o mais comum, né? Esse é bem de loja de departamento. Esse tem os montes aí em C&A, em Renner, em Riachuelo, enfim, é bem comum. A gente sempre fica com medo de pegar uma roupa e sair com ela e apitar, né? Então, segundo ele, a criação da internet das coisas, dispositivos para a internet das coisas, ele é para quê? Porque o ser humano em si, ele está com muita falta de tempo. É trabalho, é estudo, é faculdade, enfim, a internet, ela tem que vir, a comunicação entre dispositivos, ela tem que vir para facilitar a nossa vida. Facilitar e agilizar num todo. A ideia principal por ele é que todos nós, seres humanos, nós temos mais facilidades no nosso dia a dia com a conexão de itens usuais. Isso aí entra geladeira, sorradeiras, fogões, enfim, eu estava vendo até uma geladeira, uma máquina de lavada LG, que você consegue controlar totalmente a lavagem com um celular ou um tablet, enfim. Então, é bem interessante a praticidade, você não precisar levantar do sofá para poder controlar a sua roupa, ou senão você estar no mercado, ter um dispositivo que te informe o que está faltando na sua geladeira. Isso realmente é bem prático e é bem ágil. Como ele diz, todo ser humano está tendo cada vez mais dependência. É que nem celular, hoje em dia ninguém fica sem celular. Hoje em dia, para você conectar a internet, é o meio mais prático saber das notícias e tal. Isso tem pontos bons e pontos ruins. O ponto ruim, assim, que eu vejo, é que você tendo a informação nas suas mãos, se você é uma pessoa muito leiga, você acaba recebendo essa informação errada. Você acaba não tendo discernimento se a informação é verdadeira, se ela é falsa. Enfim, é algo complexo, mas que tem que ser adaptável, né? O ser humano tem que se adaptar a isso. Enfim, isso já pode ser possível se vermos coisas como os smartwatches, que são cada vez mais comuns. Ele comentou isso, eu ainda não vejo como algo tão comum um smartwatch. Ainda é algo meio caro, mas eu acredito que com o tempo já vai ficar mais comum, quando a tecnologia dele se pagar, realmente. Eric Schmidt. Ele é o presidente do Conselho de Administração da Google. E ele, alguns anos atrás, ele gerou uma polêmica bem grande, em que ele falou que a internet ia desaparecer. Mas como assim, né? Enfim, teve vários comentários, enfim, sobre isso. Mas o que realmente ele quis dizer é que a internet vai estar tão presente na nossa vida que passará a ser imperceptível. É como o ar, ou seja, você não irá mais entrar na rede da internet. É simplesmente porque você já vai estar nela. Ela vai ser um ecossistema. Como a terra, o fogo, a terra... Como os quatro elementos, a internet vai ser o quinto elemento. Essencial. Como ele vê, e como eu também vejo, e como a maioria das pessoas que mexem com tecnologia conseguem ver, é que o ser humano está ficando cada vez mais dependente da internet. Daqui a pouco, realmente, todos nós seremos obrigados a ter a internet, a depender dela. Hoje em dia, você vai no banco, você precisa de um acesso à internet banking e tal. Às vezes, um senhorzinho, uma senhorinha de 70 anos, ela tem que ser obrigada a saber. Enfim, a internet, ela está obrigando o ser humano a estar conectado. Isso realmente é um fato. Sherry Sediber, ela é CFO, ela é da parte financeira da Google. Desculpa, do Facebook. E ela afirmou que a internet ainda é cara, isso eu concordo, no Brasil, muito mais, Brasil, eu acho que é muito caro pelo serviço que a gente recebe, que é um serviço horrível, é um serviço péssimo, e a gente paga muito caro pela internet que a gente usa. Em outros países, realmente, também tem esse fator. Mas eu acho que realmente o Brasil, por questão de imposto e outras questões, deveria ser mais barato e deveria ter uma qualidade melhor. Então, como ela fala, é gasto um dólar por dia para cada pessoa que utiliza as redes sociais. Por exemplo, ou seja, tudo bem o Facebook, que é a rede social dela, mas eu também vejo em outras redes sociais abertas, enfim. Enfim, realmente é um gasto para cada pessoa que utiliza a rede social. E, como ela diz, é necessário esse interesse para investir em inovação. Que nem como ela fala do Facebook, a rede do investimento, de infraestrutura e de conectividade, com o ING e Vietnã, visando, obviamente, a abrir portas para novos usuários. O que irá acontecer é que, futuramente, a rede de internet terá uma cobertura maior, pois mais e mais as coisas ao nosso redor estarão conectadas. O Open Source. Agora vamos entrar na parte, realmente, do software livre do Open Source, né? Que é o tema. Open Source para a internet das coisas. O Open Source, ele já está presente em diversos elos da cadeia, de valor da internet das coisas. Aplicativos em nuvem, coleta, analisam dados, são fortemente dependentes e baixados em softwares e padrões de código aberto, por exemplo. Além disso, muitos dos dispositivos de Gateways e IoT são executados em alguma versão de Linux. Isso é fato. A maioria dos dispositivos, hoje, que a gente vê, geladeira, torradeira, aplicativos de celular, todos eles, por trás, têm uma linguagem e têm um software Linux. Tem alguém da comunidade, de qualquer comunidade, Debian, Suzy, enfim, Fedora, está trabalhando dentro. Uma maior adoção e proliferação de padrões Open Source tende a ajudar o ecossistema em torno da IoT a crescer e a se desenvolver, facilitando que produtos e diferentes fornecedores se comuniquem entre si. Além disso, é algo que reduzirá barreiras de entrada em certos termos e diminuirá alguns custos. No entanto, com diversos frameworks de código aberto de diferentes concorrentes e várias plataformas proprietárias entrecheiradas, levará tempo para saber quem serão os vencedores. Eu acredito que a comunidade em si, a comunidade de software livre em um todo, enfim, indiferente de qual sabor Linux, ele vai acabar vencendo os softwares proprietários. muitos softwares proprietários, que nem, por exemplo, Microsoft, que está aí com parceria com a Canonical e, enfim, com a Ubuntu. Enfim, eles estão tentando entrar nesse meio da IoT. Eu acredito ainda que os serviços realmente abertos, eles vão acabar vencendo essa guerra da internet das coisas. Se você ver, algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, tinha muita gente, muitas pequenas empresas trabalhando em software livre, em placas, em placas-mães, em coisas assim. Hoje em dia, esse número reduziu muito. E é muito triste ver isso. Ver que as comunidades, elas estão, algumas, se acabando, mas eu acredito que as que estão sobrevivendo, realmente elas vão conseguir vencer esse campo. Porque tem muito desenvolvedor bom. Tem muito desenvolvedor fazendo automação em portões, automação em câmeras. E tudo isso as grandes empresas enxergam. Eles dependem, realmente, do software livre. Sobre a segurança. Na corrida por um mercado que não para de crescer, desenvolvedores de aplicações em todo o mundo vêm conectando os objetos mais inimagináveis. Por meio dos mais variados sensores, aplicativos e dispositivos em rede. O que pode ser preocupante do ponto de vista da segurança da informação. À medida que mais coisas são conectadas, amplia-se o descompasso entre o desenvolvimento de novos produtos e estudos sobre as possíveis vulnerabilidades que os objetos podem sofrer. A gente vê que hoje, a invasão, não só na parte de celulares, mas a invasão também em alguns dispositivos mais sérios, como carros, e outras coisas assim, tornam perigosos pela vulnerabilidade. Ainda a internet das coisas, com o software livre, ela tem que, como posso dizer assim, focar um pouco mais na segurança. Se foca-se muito na parte de desenvolvimento, que é muito bom, que é maravilhoso. Só que, a parte da segurança da informação, para esses gadgets, para esses dispositivos, eles têm que também ter um foco maior. Eu vou passar um vídeo para vocês sobre a segurança na IOT, e vai ser bem interessante, que é sobre o Chrysler. Só um pouquinho que eu vou passar aqui. Só que eu não consegui a legenda, tá bom? Mas vocês vão ver como é fácil hackear um carro e colocar em perigo. Então, eu vou passar aqui. Eles são as duas pessoas que vão fazer o hackeamento no carro. Histórico do trabalho. Estou indo para uma série de porcentes. Então vou mostrar a sua história. Olha só o filme que deixou conosco. Certo. Se inscrever no nosso canal e não se esqueçam. Estou indo para a próxima vez em uma próxima vez. Até a próxima vez. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O openstack. O openstack é um sistema de nuvem livre. O OpenStack é um software de código aberto Que é capaz de gerenciar os componentes de múltiplas infraestruturas virtualizadas Assim como o sistema operacional gerencia os componentes dos nossos computadores O OpenStack é chamado sistema operacional de nuvem Por cumprir o mesmo papel em maior escala Por que eu estou falando de OpenStack? Porque uma grande empresa, acredito que ano passado, fechou para usar OpenStack Que é o grupo Volkswagen A Volkswagen, ela construirá sua nuvem privada com OpenStack A montadora, ela revelou que pretende usar a plataforma de cloud computing Para rodar serviços das marcas VW, Alt e Porsche A Volkswagen, ela passou os últimos dois anos avaliando qual tecnologia seria a mais interessante A mais adequada E ela resolveu adotar essa solução, OpenSource Para integrar milhares de conexões de seus datacenters espalhados pelos Estados Unidos, Europa e Ásia Ou seja, pelo mundo inteiro A empresa, ela não descarta Contudo, incorporar recursos de nuvens públicas E assim aproveitar-se do benefício de ambientes híbridos Acredito que quem está programando hoje em dia e pretende entrar nesse campo do IoT Assim, usando o seu Debian em casa, usando o seu software livre Acredito que ele vai ter muito campo no futuro A profissão em cima da internet das coisas é uma profissão que está crescendo e muito Pena que o Brasil não sabe valorizar tanto quanto alguns outros países Mas acredito que realmente é o futuro e vale a pena continuar programando Pegando seu Arduino Pegando seu Raspberry Pi Programando em cima dele Porque com certeza tem um futuro muito promissor se especializando nessas áreas O Marcos Karpners Ele é o diretor de software embutido no Centro Tecnologia Open Search da Intel A Intel tem o projeto IoTVT Que é um framework lançado pela Open Internet Connection Consortium E pretende funcionar como uma cola Que agrupa todas as iniciativas internet das coisas Ele permite que dispositivos descubram uns aos outros Entendam suas capacidades e funcionalidades de controle É assim que ele mostra Ele afirma ainda que a iniciativa Ela tem a missão de apoiar uma diversa gama de aplicações Sua expectativa, contudo, não considera que toda a indústria embarque Nesse tipo de discurso de uma única vez É claro que, que nem como ele fala, né É claro que a Apple vai fazer de seu jeito, a Microsoft e de outro Mas para o amplo mundo dispositivo de IoT A plataforma de código aberto Linux embarcado e IoT São o alicerce perfeito para construir esses produtos As empresas veem Ele da Intel vê Que o código aberto Linux embarcado e o IoTV são o alicerce perfeito Isso que eu falo É incrível como a gama em cima do Linux Ela é grande Para cima da internet das coisas Até na opinião dele ainda Essas três frentes ajudarão a acelerar os dispositivos de aplicativos Direcionários da internet das coisas O consórcio foi criado em outubro de 2014 Com apoio da Intel e hospedado na Linux Foundation A iniciativa agrupa mais 50 membros Incluindo Cisco, Acer, Dell, GE, Samsung, Honeywell, HP, Siemens, Lenovo e MacF Agora eu vou falar um pouco das distribuições Aonde programar? Tem a Riot OS.org Que o logo deles é o Sistema Operacional Amigável para a Internet das Coisas Ela é uma plataforma baseada em Linux Que roda em 8 bits, 6 bits ou 32 Com suporte a linguagem 6C++ Ele possui uma eficiência energética Suporte a TCP e IP E 6LowPen Pode ser executado em várias plataformas Incluindo dispositivos embarcados Bem como PCs comuns Ele suporta vários drivers disponíveis na licença LGPL É bem interessante Se vocês puderem depois entrar no site Realmente ele é bem completo Tem um CONTIC Que ele é o logo dele O lema deles é O Sistema Operacional Open Source para a Internet das Coisas O CONTIC Ele é um sistema operacional de código aberto para a Internet das Coisas É destinado a pequenos dispositivos Raspberry Pi Enfim, Arduino Ele possui um suporte de IP e é multitarefa O Brilo O Brilo, ele é interessante porque ele é da Google É o sistema É o sistema de Internet das Coisas Aberto da Google O Brilo, ele traz a simplicidade e rapidez Desenvolvimento de software para o hardware Para a Internet das Coisas Com um sistema operacional embutido Serviços essenciais Kicks de desenvolvimento E console de desenvolvedor E além disso Ele é a grande aposta da Google Para a Internet das Coisas Com base de desenvolvimento em Android Esse projeto foi anunciado no Google I.O. de 2005 Ubos O lema deles é Vamos manter o controle sobre seus dados Ele seria o que? Ele é um magistro Linux Que vindo a torná-lo 10 vezes mais fácil de executar aplicativos Ao lado do servidor para si mesmo Ou para a sua família em um hardware que você possui Realmente ele é bem leve Com um PC de 512 De memória você roda ele Enfim, eles falam que Por que você tem que dar seus dados A Google Ou algum outro senhor de dados Se você pode mantê-los Sob seu próprio controle Tudo que você precisa É um computador de reposição Físico, virtual, nuvem Que pode rodar Linux Ubos automatiza Grande parte da administração Para que possa seguir com a vida E agora eu deixo aberto para perguntas Quem tiver perguntas Estou disponível Ninguém? Tem alguma coisa no Macadu? Tranquilo então, gente A minha parte está encerrada Muito obrigado pela presença de todos